Quem sabe a gente se vê Em breve a gente se encontrará Quando esse dia chegar eu vou estar lá Te esperando de braços abertos Nesse destino incerto Do outro lado da ponte pra qualquer lugar Onde o amor é a lei maior Onde ninguém vai estar só Ninguém vai estar só O amor é a chave que abre portas Abra os olhos, deixa a luz entrar O amor é a chave que abre portas Escancar as janelas, convistar pro mar Deixa transbordar O amor é a lei maior Onde ninguém vai estar só Ninguém vai estar só O amor é a chave que abre portas O amor é a chave que abre portas Escancar as janelas, convistar pro mar Deixa transbordar A cura pra tudo é o amor O genuíno, o amor O amor A fé que move sonhos, amor O que muda o mundo, o amor É o amor O amor é a chave que abre portas Escancar as janelas, convistar pro mar O amor é a chave que abre portas Escancar as janelas, convistar pro mar Deixa transbordar Deixa transbordar Deixa transbordar E aí